E Natal tá chegando, você já pensou em ajudar alguém nessa data? Uma oportunidade é adotar uma cartinha na campanha de Natal dos Correios de 2015, que vai até essa sexta-feira, dia 27. Ainda dá tempo. Olá, Papai Noel. Gostaria muito de ganhar uma camiseta do meu time. Sou torcedor fanático e assisto aos jogos sem uma camisa. Meu time é o Grêmio e meu tamanho é o GG. Essa é apenas uma das histórias que a Juliana leu. Ela é uma das ajudantes do Papai Noel e trabalha nos Correios. E tem a função de ler as cartinhas que chegam da campanha Papai Noel dos Correios 2015. Cada história é uma emoção diferente. Essas cartinhas, muitas vezes, os presentes são bem simples. E a gente percebe que tem muito significado para as pessoas. Coisas simples para a gente, desde um amarrador de cabelo, um DVD, um CD, coisas bem simples. Que para a gente, talvez, não faça nenhuma diferença, ou pouca diferença. E para eles, é bem importante, é bem emocionante ler todas essas cartinhas. É muito gostoso, é muito gratificante, porque o projeto, ele não é só institucional dos Correios. Ele é mais dos funcionários dos Correios, que abraçam essa causa, que trabalham. Não se importam com hora extra, que se dedicam, que se esforçam. Nós temos carteiros que participam, vestidos de Papai Noel para fazer as entregas. Nós temos funcionários que passam horas fora do seu horário de expediente, lendo as cartinhas, separando. São trabalhos voluntários dos funcionários dos Correios. As cartas recebidas pelos Correios nesse ano, são dos alunos da Pai, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Balneário Camboriú. A entidade foi escolhida pelos Correios nesse ano. Cada carta é adotada por um padrinho. Empresários, comunidade, todos podem participar. Os alunos ficam felizes, quem não gosta de ganhar um presente. E a Pai fica feliz também, por essa parceria com os Correios. Crianças e adultos da Pai estão participando. Com a ajuda da professora Lídia, a Ivone e o Luciano já fizeram os pedidos para o Bom Velhinho. Pedi um presente, eu quero ganhar uma camiseta. Eu escrevi que eu quero ganhar um perfume. Eles se emocionam, eles pensam, eles dialogam entre eles e acabam sempre fazendo suas escolhas também. A campanha Papai Noel dos Correios vai até essa sexta-feira, dia 27 de novembro. E a expectativa dos Correios é que todas as 16 mil cartinhas nos 53 municípios catarinenses sejam adotadas. Para participar, basta procurar uma agência dos Correios da sua cidade. Em Balneário Camboriú, não faltou solidariedade. 130 cartas já foram escolhidas. Faltam apenas 10 cartas para serem adotadas. Dessa forma, um dos sentimentos mais bonitos não vai faltar nesse Natal. Amor ao próximo!